O meu nome é José Odenir Dalmasquio, eu tenho 63 anos, sou dentista e moro na cidade de Colatina, no Espírito Santo. Os meus problemas são catarata, hipermetropia, presbiopia e astigmatismo. Quando eu vi o anúncio do curso Olhos de Águia na internet, no começo eu não dei muita bola não. Eu achava que era apenas mais uma propaganda dessas milhares que infestam nossas redes sociais diariamente. Mas como alguns vídeos eram liberados gratuitamente, eu resolvi assistir. E comecei a colocar em prática assiduamente os exercícios preconizados por esses vídeos. E, para minha surpresa, eu notei que dentro de duas ou três semanas, as letras na tela do computador não apresentavam mais aquele sombreado. E as cores estavam mais vivas. Isso me animou a matricular no curso da doutora Tatiana. E quando o curso foi liberado, quando os vídeos foram disponibilizados, eu comecei a colocar esses exercícios na minha rotina diária. Desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. E notei que com a prática desses exercícios, a minha visão ia melhorando. Eu não tenho mais moscas volantes, não tenho mais uma dor que me acompanhava no meu olho esquerdo. A minha visão com óculos melhorou absurdamente. Eu não me livrei dos óculos ainda, mas a minha visão com eles melhorou muito. Eu não conseguia ver o rosto de uma pessoa do outro lado da rua e hoje eu consigo. No meu consultório eu trabalhava com lupa. Hoje eu não uso mais a lupa. Esse desafio de enxergar melhor é apenas mais um desafio. É um desafio como montar um simples cubo mágico desse tamanho ou desse tamanho. Quando eu comprei, me disseram que eu jamais montaria e ele está aqui montado. Esses desafios devem ser enfrentados. Esses exercícios devem ser colocados na sua rotina diária. Para que você possa melhorar a sua visão. Eu hoje vejo como esse curso me ajudou no sentido de trabalhar melhor com os meus olhos. De respeitar os meus olhos. De usá-los melhor. Eu tenho certeza que meus colegas de curso também aprenderam a usar melhor os seus olhos. Meus colegas aprenderam onde o sol nasce, onde o sol se põe. Aprenderam a observar as placas da nossa vizinhança que nos ajudam. São desafios que temos que enfrentar. O médico certa vez disse para mim e para minha esposa, vocês jamais terão filhos. Ele disse que nós teríamos que nos conformar com a ideia de sermos tios. Ele perdeu a oportunidade de ver a barriga linda que a minha mulher ficou quando engravidou. Hoje temos uma filha médica que é o nosso orgulho, que é a nossa alegria. A minha meta é ensinar a outras pessoas a ver melhor. Eu quero ajudar as pessoas que têm problema de visão e vou fazer isso. Vou fazer isso e quero cuidar dos meus olhos para toda a vida. Eu quero cuidar dos meus olhos até ouvir que eles se fecharem para sempre. Eu quero agradecer também a todos vocês do curso. A doutora Tatiana, aos funcionários, pelo carinho, pela atenção, com os nossos problemas, com as nossas postagens. Um beijo. Muito obrigado a todos. Tchau. Está na hora de fazer palmo.